Você acredita mesmo que vai chegar esse momento, ou você acredita que a gente vive já no inferno de outro planeta? Já daqui tem um inferno aqui, que é esse que a gente experimenta. Às vezes eu acordo e falo, a gente tá vivendo no inferno. Ainda mais nesse governo, eu falo, a gente tá vivendo no inferno. A gente sobrevive no inferno. Não é sobrevive. Desceu o oitavo demônio, que era o Bolsonaro. E ainda tem o Bolsonaro aqui. É, o Bolsonaro. Tem o Bolsonaro. A gente, eu acho, já vive no inferno daqui, se tem outra vida, ninguém volta pra me contar. Ah, mas olha só, tem muita gente que vai experimentar o inferno. Agora, o inferno é um tempo longo. O inferno é medido por quantificações temporais. O inferno é medido por qualificação existencial. Então, o cara do inferno é o cara que enxerga toda a sua maldade que vai passar diante dele com significação, como se fosse um tempo longo, mas ele internaliza aquilo numa quantidade de tempo que não é nem mensurável por nós. Não cabe nem num átimo. A eternidade não é um tempo longo. É uma qualidade de significado e de consciência. Tem gente que, dentro do que você falou, que pode viver uma eternidade de mau agouro dentro da própria cabeça? Pode. E tem gente que não se arrepende nem com a chance, porque o inferno é uma graça divina. Você enxergar a sua diabolice, a sua maldade, a sua demonice, a sua desumanidade, ter o privilégio de enxergar isso é graça. Porque se você se arrepende, você sai dali, você segue. Agora, tem muita gente que é do inferno mesmo. Tem gente que diz, eu reafirmo tudo. Então, desaparece. Esse pessoal cai na extinção, que foi o que se diz no livro de Gênesis. É quando Deus falou para o homem e para a mulher não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, porque no dia em que tu dele comeres, morrendo, tu morrerás. É o que o texto hebraico diz. Quando tu morreres, tu vais morrer. Do contrário, não vai haver mais continuidade para você. A vida eterna não é a minha imortalidade. Eu sou mortal. Mas a vida eterna me habita. Não tem morte nenhuma que me mate. Eu já passei da morte para a vida. Eu tenho absoluta certeza disso. Assim como eu vejo o inferno à minha volta todo dia, eu conheço o céu também dentro de mim. Conheço o gozo de Deus em mim, a alegria de Deus em mim. E conheço a estabilidade de Deus em mim no meio desse caos todo. Ele tem me trazido de maneira estável e pisando no chão sólido da rocha da consciência que é Jesus e que é o Evangelho. Ele é a minha chave hermenêutica, chave interpretativa, chave cognitiva da vida. Mas aí também não vale, Caio, porque você foi pegar o cara mais foda para ser amigo. Aí você deixa qualquer ateu que nem eu sem poder, como que eu vou retrucar? Eu não tenho nem o diabo do meu lado, porque eu sou ateu, eu não tenho como acreditar no diabo. Você pegou logo o cara mais foda e falou, bom, esse cara está comigo, agora segura. Então agora vamos juntos, porque o diabo também, meu amigo, na minha vida, ele não tem nada em mim.